Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar essa história aqui, Contos dos Doze Cantos, né? Nós vimos no vídeo passado, né? Que os pandas voltaram ao mundo espiritual. Então, quem ficou no lugar dos pandas foi o Maharaj Parikshiti, que é o herdeiro natural da família. Então, agora, Sutra Kusum vai falar sobre como é que foi o reino de Maharaj Parikshiti. Ele fala assim, ó, o Brahman, Maharaj Parikshiti começou, então, a governar o mundo como um grande devoto do Senhor, sob as instruções dos melhores reitos brámanes. Ele governou com aquelas grandes qualidades que foram preditas por competentes astrólogos na ocasião do seu nascimento. Então, os astrólogos previram, né, que ele seria uma grande personalidade. Então, exatamente isso aconteceu, né? Ele foi, assim, uma grande personalidade. O rei Parikshiti casou-se com a filha de Utara, do rei Utara, e gerou quatro filhos, sendo que o mais velho é chamado Janna Medjaya. Então, certa vez, então, ele estava governando, certa vez, enquanto viajava, estava a caminho de conquistar o mundo, quando ele viu o senhor de Kaliúga, que estava, que ele feriu um chuda disfarçado de rei, e ferindo as pernas de um touro e uma vaca. O rei capturou-o de imediato para aplicar-lhe a punição suficiente. Então, ele estava viajando, ele viu, assim, uma pessoa bem esquisita, mas vestida de rei, maltratando um touro e uma vaca. E aí, ele, né, parou imediatamente. E aí, e Sanaka perguntou, né, por que Maharaj Parikshiti apenas o puniu, uma vez que ele era mais baixo de chudas, tendo se vestido de como fosse um rei e ferido uma vaca nas pernas? Por favor, descreve todos esses incidentes, se eles têm relação com os tropos sobre o senhor Krishna. Se isso tem a ver com o Krishna, por favor, descreve como é que é isso, que história é essa? Então, ele está querendo saber, né, o Sanaka está perguntando assim, fala para a gente o que aconteceu aí, como é que é, que história cabulosa é essa? Então, nós vamos ver aqui, Então, agora, então, ele vai falar assim, né, aí ele começa, agora deveis ouvir de mim o que aconteceu quando Maharaj Parikshiti passava seus dias ouvindo sobre as boas qualidades, passatempos de Krishna. Então, a personalidade, os princípios religiosos, Dharma, estava perambulando. Então, o que aconteceu? Ele fala, como é que essa história aconteceu? Fala que o Dharma estava perambulando, né, pela terra, e aí ele encontrou com a mãe terra, que estava sob a forma de uma vaca. Então, a personalidade, a religião, Dharma, sob a forma de um touro, encontrou com a terra, sob a forma de uma vaca. Só que ela estava triste, né? E assim, o que aconteceu? Ele fala, e o touro fala assim, eu perdi minhas três pernas, o touro só estava em uma perna só. É uma história bem interessante, vamos falar sobre isso aqui, né? Perdi minhas três pernas, que agora permaneçam em uma perna só. E você está lamentando, o que está acontecendo, né? O que aconteceu com você? Eu estou em uma perna só, e você está se lamentando, por que o que está acontecendo com você isso? Então, ele está questionando a mãe terra. Então, ele vai falar aqui, vai falar assim, o que aconteceu? Será que esses pertences administradores que estão confundindo, que estão difundindo essa era, que estava começando a era de Cali, a era da desavença, o que aconteceu? Será que foi por causa dessa era, está começando a estar triste assim? As pessoas não seguem, atualmente a população não segue regras, regulações, acaso, está desfeliz por causa disso? Está questionando a terra, né? Isso. Ó mãe terra, a suprema personalidade de Deus, Hari, encarnou como o Senhor Cristo, justamente para aliviar-te de teu pesado fardo. Todas as suas atividades aqui são transcendentais, e elas pavimentam o caminho da liberação. Agora estás privada da presença dele, porque Cristo tinha partido, né? É assim? Provavelmente, estás pensando naquelas atividades, naquele momento, sentindo-se pesarosa na ausência delas. Então, acho que você está triste por causa disso, né? Porque Cristo não está mais presente, né? É assim? Ó mãe, tu és o reservatório de todas as riquezas, por favor, informa aí, sobre causa fundamental de suas tribulações, por que você está tão triste? Informa para a gente aí. Então, a deidade terrestre, né? Sobre a forma de uma vaca, respondeu assim, para o Kali, né? Para o Dharma, né? Sobre a forma do touro. Ó Dharma, ficarás sabendo de tudo sobre o que me perguntastes. Tentarei responder a todas essas perguntas. Outrora, eu também te sustentava nas tuas, nas tuas quatro pernas, e aumentava a felicidade de todas do universo, pela misericórdia do Senhor. Outrora, você também tinha quatro patas. você andava sobre mim, né? Eu te sustentava. E você agora não está assim mais, né? Então, assim, ele fala aqui, na verdade, o Senhor Supremo, no Senhor, habitam a veracidade, a limpeza, a intolerância com a infelicidade alheia, poder de controlar a ira, a autossatisfação, retidão, estabilidade mental, todas as vossas qualidades encontram no Senhor, né? Ele fala assim, essa personalidade de Deus, Krishna, que acabou de executar os passatepos aqui, ele foi embora para sua morada, né? Em sua ausência, a era de Kali está espalhando sua influência de toda parte, de modo que eu estou muito pesarosa em ver as condições da existência. Então, ela estava muito triste em ver que Kali estava expandindo sua influência, né? e iriam deteriorar as pessoas, né? Eu estou pensando em mim mesmo e também o melhor do semideus, em ti, que é o melhor dos deuses, dos semideuses, né? Eu estou preocupado com isso, né? Com as pessoas, né? Que elas vão ser maltratadas porque essa era vai começar e as pessoas vão ficar muito afetadas por isso, né? Então, ela continua falando. A personalidade e a religião estava demasiadamente oprimida pelos hostis falantes de militares expostos de reis ateístas, mas foi aliviada pela graça da personalidade de Deus. Então, ela estava triste porque antes de Kali aparecer, a terra estava dominada por reis demoníacos, né? Um ano ou um mês depois. E quando Kali apareceu, ele aliviou tudo isso, né? E também você, também, né? Foi beneficiado por isso. Então, ela continuou falando. Portanto, quem pode tolerar as dores da separação da suprema personalidade de Deus, ele pode conquistar a gravidade e a ira passional de suas amadas. que você pode conquistar até a ira e a história personal de suas amadas, né? Falando sobre as rainhas e não falavam sobre eles do Nesco Canto. Então, assim, enquanto a terra e a personagem da religião estavam, assim, conversando, o santo rei Parikshiti alcançou as margens do rio Sarasvati e fluía rumo ao leste. Então, eles estavam, assim, dialogando. Aí, de repente, o Maharaj Parikshiti chegou naquele local. o touro sobre a forma, a religião sobre a forma do touro e a mãe terra sobre a forma da vaca estavam discutindo, né? E ela estava explicando por ele porque ela estava triste, né? E aí, Maharaj Parikshiti chegou e viu aquela cena, assim, repilante, né? Aí, o santo rei Parikshiti fala assim, após chegar naquele lugar, Maharaj Parikshiti observou que uma pessoa em classe inferior, vestida como rei, estava batendo numa vaca e num touro com a massa, como se eles não estivessem em torno. Aí, Maharaj Parikshiti ficou assim, que é isso que está acontecendo aqui? E o touro era branco como a flor de lótus. Ele estava aterrorizado, né? Assim, viram aquela situação, né? E ficou assim, como é isso? E embora a vaca seja tão piedosa, né? Ela estava, assim, aflita por causa dessa maldição, desse maltrato. Então, Maharaj Parikshiti, assim, equipado com seu arco e flecha sentado numa quadriga decorada com, assim, falou assim, falou, para aí! Vou te matar! Ele falou para aquele, o que você pensa que você está fazendo? Olha, seu velhaco, como ousa bater numa vaca inocente? Você acha que só porque Cristo não está aqui mais e a gente não está aqui mais? Você pode fazer isso? Eu estou aqui! Vamos continuar essa história agora no próximo vídeo, né? Falando como é que Maharaj Parikshiti tratou o cara, tá bom?